Um dia me perguntaram, respondi com alegria das coisas que eu mais gosto e adentro ao meu dia a dia. Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria, pra completar meu prazer. Eu gosto de pescaria. Aqui eu vivo sorrindo à tua, na pescaria não falta, também numa vida boa. Gosto de mulher bonita, de viola e cantoria, pra completar meu prazer. Dourado é um peixe que pula quando o rei é bem piscado. Fiscar um peixe não só, deixa a gente entusiasmado. Nunca reclarei da sorte, pois eu tenho muita fé. Quando tiro minhas férias, vivo a vida como é. Na barranca de cedril, bato palma e bato pé. Mas o peixe que eu mais gosto, tem o nome de mulher. Amém. Amém.